Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom, tropa, notícia boa, né? Bem, hoje é quinta-feira, Prato Novos, que é isso mesmo, amanhã já é sexta-feira. E aí vamos estar nóis, né? Bem, naquela farra, você já sabe como, né, tropa? Mas infelizmente, nessa sexta-feira, eu não vou poder fazer farra, né, tropa? Não poder tomar farra bem amarela, porque já sabe, né, bem, o alvo vai ter que sair, viajar a trabalho, né, tropa? Infelizmente, esse final de semana aí, a gente vai estar meio ocupado, né, Prato Novos? E lembrando, tropa, hoje, às oito horas da noite, tem live, tá, galera? Lá no canal de lives, play alpha, live é o nome do canal, tá? A live vai terminar um pouquinho mais cedo hoje, tropa, vamos ficar das oito. Vou tentar fazer pra vocês das sete e meia até as nove, tá, tropa? Então já fica esperando, bem, às sete e meia da noite, você já corre lá no canal, que o alpha já vai estar lá abrindo a live, beleza, Prato Novos? Tem um Platina correndo aqui, ele tá achando que vai fugir do alpha, bem. Platina, guarda aqui, Prato Novos. E o bicho é bom, o bicho é ligeiro pra correr, viu? Platina, cadê você, bem? Olha ele aqui em cima, tô te vendo, tô liberado, 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 não vou, 29, 29 de novo. Meu Deus, nossa senhora, tô errando bastante tiro, hein, tropa, meu Deus do céu. Oi, tô te vendo, tomou mais 29, tomou 3 de 29 já, tropa, mas acho que mais umas duas ele cai. Oi, tô te vendo aí, Platinovski. Nossa senhora. Meu Deus do céu, mano, tô ruim de mira, tropa. Também tô sem Red Dog, né, galera? Vem aqui, Platina, agora eu te pego. Agora eu te pego, Platinovski, volta aqui. Olha, ele subiu aqui em cima, subiu, subiu. Eu vou pular aqui, que eu acho que ele vai pular também. Ele vai achar que eu vou subir, aí ele vai pular. Ou então ele vai ficar lá me esperando, né, tropa, pra tentar me matar com o cutelo, né? E aparentemente ele tá sem arma. Aparentemente não, ele tá sem arma, senão já teria me atirado aqui, né? Talvez ele teria me matado até também, né, tropa. Porque do jeito que eu tô ruim aqui, meu Deus do céu. O cara de SMG aqui, eu acho que o cara acabou me matando de fama, assim. Apesar que fama daqui, galera, não faz muita diferença. Olha aqui, achei ele, galera. Vai fazer uma base trap aqui, achando que eu vou cair. Peraí que ele tava sem arma. Eu acho que ele acabou de resgatar agora esse remorvinho aí. Platino! Nossa, podia ter muito, ó. Podia muito ter umas três bombolas aqui, galera. Só pra enraidar ele. Vou pegar uma madeira aqui rapidinho, tropa. Ele fez uma base trap, achando que eu vou entrar lá dentro. Ô, Platinovski! Eu não vou cair nessa base trap, Platino. Acho que ninguém caiu numa base trap dessa aí, né? É meio impossível. Fazer uma base trap assim do nada e esperar que o cara cair lá dentro, eu acho que meio impossível, Platinovski. Aí você deu bobeira, viu? Ô, foi muito esperto também, né, tropa? Vai que cola, né? Vai que tem um Platino que não sabe como é que funciona a base trap, ó. Toma... Vai, põe a cara de novo, Platinovski. É ruim demais, galera. Atirar com essa arma sem mira, só vai liberar... Nossa senhora, meu Platino é ligeiro, viu? Platino deve jogar bem, tropa. Deve ser bom de perefeitos Platinovski aí, viu? Pra ele ser ligeiro desse jeito aí. Platino! Guarda aqui, Platinovski! E aí ele é ligeiro pra construir, ó. Esse qual é pra construir, pra se movimentar, pra correr. O bicho é bom. Ah, não dá pra colocar bom, tropa. Fica bugado ali, ó. Ah, dá pra colocar aqui, ó. Aqui, Nath, você vai morrer, Platinovski. Aí lá no gabinete não dá pra pôr a bomba óleo. Por bem, se eu pôr a bomba óleo aqui em cima, ele pode se esconder atrás do gabinete, né, galera? É, não dá pra pôr não, ó. Aí, aqui deu. Mas não vai pegar dano, ele vai se esconder atrás do gabinete, quer ver? Ah, mano! Aí, falei? Me matou. Gastei minha bomba à toa. Ai, meu Deus do céu. Essa bomba óleo, galera, enquanto não libera ali, ó, dá pra ele poder usar, né? Cuidar pra não cair aqui dentro, eu vou embora, tropa. Eu vou ficar aqui, é... Trocantinho com o Platinovski, eu vou ficar gastando munição à toa. Ele só vai dar tiro por tiro, né, tropa? Vai acabar... Ele tem sem munição que resgatou o revolvinho, então eu vou ficar ali perdendo tempo não. Vamos fazer a nossa saia de cartão, ver se a gente acha aí uma roupa de ferro, né? E também juntar o máximo de peça possível, né, galera? Como a gente tá jogando aqui em squad, então é bom que todo mundo faça ali a bancada, galera, e upa a sua prova bancada, né? Por quê, galera? É pra poder resgatar ali, principalmente, aqueles estel, né, tropa? Regatar aqueles estel ali pra você, pra gente começar a upar a base, deixar a base toda full, upada pelo gabinete, pra estel, né, Platinovski? Aí sim, bem! Lembrando também, tropa, se você não for inscrito no canal, já se inscreve, tá bom? Amanhã, na parte da manhã, galera, amanhã cedo, eu trago pra vocês aí o vídeo ensinando vocês como que faz a base bugada, né, tropa? A base de três paredes, quatro paredes, cinquenta paredes, um milhão de paredes, tropa, uma parede dentro da outra, beleza, Platinovski? Então amanhã eu trago o vídeo pra vocês aí, tá? Tô indo ele buscar o dropzinho agora, galera, a sala de cartão que eu tava fazendo. Tá lá praticamente toda feita já as outras, a sala azul não adianta fazer se não tiver o cartão roxo dentro, tá, tropa? Até porque nessa primeira civilização não tem loot bom dentro da sala, então não compensa fazer, galera, sala azul se não tiver o cartão roxo dentro, tá? E o cartão roxo também não adianta você fazer agora que você não vai conseguir loot bom, Platinovski, espera até dar a segunda civilização, aí você vai e começa a fazer somente as salas roxas, tá? Ou sala azul também, que aí vai começar a vir um lootzinho melhor, beleza? Ó, Platinovski, ó, o tanque já te entregou, Platinovski, eu gostei que você tá aí. Oi, liberador, liberador, tomou 35, 33, morreu a bota. Platinovski, topa bem. Coitado pra ti, tava nem esperando. Aqui, vamos upar os talentos, Platinovski, cadê o tanque? Quanto tempo? Tá, dois minutos e pouco ainda, tropa, nossa senhora. Bom, o servidor aqui também, galera, provavelmente eu vou quitar de hoje pra amanhã, tá, tropa? Até porque amanhã não vou poder jogar, né, em final de semana, como eu falo pra vocês, eu não jogo, né, tropa? Final de semana passada, acho que eu tive que jogar pra poder gravar vídeo pra vocês, que tava atrasado, né, já tava sem vídeo, né, bem? Aí eu tive que jogar no final de semana, né, tropa? Mas, nesse final de semana, nem se eu quisesse, não teria como, galera. Infelizmente não vou poder, tá bom? Bom, mas eu vou ficar, o special não vai ficar jogando aí, tropa. Se a base aguentar até, até eu voltar, né, tropa? Até segunda-feira, segunda ou terça-feira que eu vou voltar. Aí eu continuo no servidor aqui, mas até lá, acho que até o servidor já acabou, né, tropa? Falar pra eles até quebrar o gabinete meu lá e colocar o deles. Opa, ó, tem dois specials aqui no report, hein? Ó, o drop também já vai abrir, acho que não vai nem até chegar aqui não, galera. Platinovski, cadê o drop? Ó, o game acabou de morrer pro tanque de guerra aqui, galera. Esperou o tanque sair aqui, vim lá pegar o loot, ó lá, o loot lá dentro. Atrás do drop lá, tropa, ó. Acabou de morrer pro tanque, coitadinho. Platinovski, não sobrou nem a alma, bem. Ó, o tanque apelão, ó. Esse tanque aí é muito apelão, galera. De frente, nisso hoje eu tava gravando vídeo pra vocês aqui no drop de novo que caiu. Ah, coitado, não tem nada na mochila. É o peladinho, né, tropa? O famoso peladinho que vem aqui e pega o drop, todo mundo fica na trocação. Eita, rock de alto e rock de baixo, boa demais. Nossa, deu bom, tropa. Caraca, o drop veio bom demais da conta. Só faltou a bazuca agora, né? Esperar aqui um pouquinho o tanque sair, galera. Eu não vou conseguir sair aqui não, aí ó, tá vendo? Se eu tivesse ido, tinha morrido. Agora vamos acelerar daqui, né, bem? Acelera, bem. Acelera fazendo zigue-zague, porque se você for reto, você morre. Aqui agora é o seguinte, galera. Se você ficar, o bicho pega. Quer dizer, se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. Platinovski, você vai ficar ou vai correr, Platinovski? Não vai mudar nada, né, bem? Enfim, galera, esse tanque aqui realmente é muito apelão, tropa. Muito apelão mesmo. Se você ficar parado aqui, ele vai te matar. Se você correr reto, ele vai te matar. Tem hora que você pensa que ele tá só tirando do nada e te dá uma bazucada, né, tropa? Ele vai te matar. Dentro da sala aqui mesmo, ó. Às vezes ali, a sala roxa tá ali fazendo de boa. Quando você vai quebrar a caixa estrela, você não consegue nem ver o que tem dentro da caixa estrela, né? O tanque vai te matar lá dentro da caixa. Ó, pra tinha aqui, ó. Libera, 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 morreu. Vai botar Platinovski, peitalfa bem. Coitado, tá peladinho. Será que não vai vir ninguém no drop, meu Deus do céu? Não é possível. Todo mundo pelado. Mas só com o Cutela que ganha, hein, do dia. Só com o Cutela e o Machado que você ganha quando você morre, né, tropa? Bom, vamos chamar os Platinovski agora. Vamos pegar o carro lá, galera. A gente continuar fazendo cartão. Agora a gente vai começar a ter os cartão roxo dentro da sala azul que eu tinha feito. Cadê, ó? Vamos avançar a nossa bancada aqui rapidinho, né, tropa? Agora, tá vendo lá, galera? Aumentou a civilização. Agora tá na civilização segunda, tá? Que é aquela... Onde você já consegue avançar a bancada, beleza? Você vai ter que aprender todas essas fórmulas aqui, ó. Aí, eu já aprendi praticamente todas as minhas aqui, tropa. Tá vendo? Bancada avançada. Agora que você já consegue fabricar as coisas avançadas, tá, tropa? No caso, seu carro, o planador, você já consegue fazer. E eu já vou aproveitar e vou fazer o meu carrinho aqui, né, bem? Eu não consigo fabricar, tá bugado, tropa. Vou ter que relogar o jogo. É, vou ter que relogar, tropa. Deixa eu relogar rapidinho. Beleza, galera. Já reloguei. E olha só você ver como é que tá bugado. Agora eu já consigo construir o carro e o planador, tá vendo? Eu não sei o porquê ou o motivo, mas sempre acontece isso daí comigo, tropa. Aí, agora você já consegue também avançar as paredes da sua base pra stealth, tá, tropa? Pra stealth. Então, já, quando eu liberar, tropa, já upa tudo, tá? Aqui vocês tão vendo a parede de pedra, mas na verdade ela tá de steel, tá, tropa? É porque ela tá com a parede bugada, tá? Uma dentro da outra. Aí você upa uma, só que a outra aparece por dentro ainda, tá? Até porque a parede de pedra, ela é mais grossa do que a parede de steel ou de ferro, tá? No caso, acho que a de steel é mais grossa, né? Não sei porquê que não tá aparecendo ela ali, mas são três, né, tropa? Então, a que tiver mais na frente é a que mais aparece, beleza? Aqui também, ó, já tá a porta 4, não consigo upar, tá vendo? E tá mostrando que tá de ferro. É porque a outra tá dentro dela, ó. Tá dentro do outro aí, Platinovski, então tu é, bem. Então, deixa eu colocar logo esse steel aqui no gabinete, galera. Que se não ficar muito tempo com ele na mão, vai acabar entrando em decay as paredes, né? Se você não sabe, tropa, a cada meia hora entra a parede em decay, tá? Agora vamos começar a fazer a sala de cartão aqui, tropa. Colocar o nosso carrinho no chão. Estamos esperando o platino aqui pra ele vir lá, pra gente fazer o cartão, tropa. Daí um vai dirigindo. É bom ir de dois, galera, fazer cartão. Quando você joga em quarto, não tem porquê você fazer cartão sozinho, né, tropa? Então é bom que você vai em dois, se você tiver em dois, ele vai em dois. Mas não vai sozinho não, tá bom? Então fica dando cobertura ali, é melhor que você ficar... Ó, o tanque aí de guerra, tropa, ó. Só esperar, quer ver, ó. Se eu for reto na sala lá, tá vendo? Se eu tivesse passado por dentro da porta, tropa, pela frente da porta aqui, eu teria morrido, ó. Ele só não me matou ali porque eu escondi atrás da parede, né? Ele ativa na parede. Se eu tivesse continuado pra vir aqui pegar a caixa, ele teria me matado. Ele ia atirar na porta, ia atravessar a porta e ia me matar. Ó lá, de novo, ó. Se eu sair agora, eu já teria morrido de novo. Latina! Olha o tanque apelão, velho. Tá louco pra se vingar do alfa. Mas quem vai se vingar dele sou eu, né, tropa? Que eu vou fazer ele hoje. Mentira, eu vou perder meu tempo não, tropa. Fazer tanque de guerra pra pegar cartão roxo, cano, mola, engrenagens, porcaria. Nem vou fazer nada, não. Larga pra lá. Bom, agora vamos lá na... Mine Harbor agora, tropa. Ah, não, tem a sala roxa que ainda é pra fazer, né? Esqueci. Ultimamente tô bem esquecido, né, galera? Ah, tropa, pra quem começou a mandar mensagem no Instagram lá, tá, tropa? Vou responder todo mundo, tá? Não se preocupa não, viu, Platinovist? É só esperar que eu vou responder todo mundo, tá? É, lembrando também, galera, eu vou ter que recarregar, né, o tiquezinho, infelizmente, né, tropa? Vou ter que recarregar o tiquezinho de novo pra poder colocar a base pra vocês no chão, Mas eu vou colocar só uma no chão, galera. E aí um vai lá, salva e quebra o gabinete e espera o outro salvar, beleza? Bom, galera, agora aqui nessa hora foi quando eu tomei o meu famoso ban, né, Platinovist? Tava indo fazer saia de cartão e do nada não consegui mais logar, ó. Conta banida por 10 anos. Mas não se preocupe, Platinovist, muita gente que tomou ban, tá, galera? Não se preocupe que isso foi um bug aí depois da atualização, tá bom? Vai ser devolvida as contas de todo mundo, tá, beleza? Então, galera, já tô jogando a minha conta novamente, tá, tropa? É, me devolveram a conta no outro dia de manhã, né, no caso hoje, de manhã, que eu tô postando vídeo pra vocês, foi nessa manhã, beleza? Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, valeu e fui!